Passando aqui rapidinho pra informar vocês que esse é um compilado de uma aula incrível que rolou um tempo atrás na imersão em produção musical. Decidi disponibilizar essa semana pra vocês todas essas aulas que rolaram lá, são aulas exclusivas, né, não estavam aqui no ar disponíveis pra vocês, mas vocês vão poder degustar o melhor aí da área de produção musical, aulas completinhas, bem extensas aí pra você aprender tudo que você precisa, tá? E também gostaria de informar vocês, pra você que não tá sabendo, que nos próximos dias vai tá rolando a Black Friday de produção musical, a Black Friday do Jovem CJ, no qual vai ter a maior promoção da história em todos os meus treinamentos de áudio. Então, mano, pra você se cadastrar, basta você chegar aqui no primeiro link na descrição, clicar ali e preencher teu WhatsApp, teu e-mail e aguardar o dia 20, beleza? No dia 20 eu vou liberar vagas limitadas pra última turma do ano dos meus treinamentos de produção musical e espero que você possa fazer parte e conseguir ainda esse ano aprender produção musical na prática, beleza? Agora fique com a aula, tamo junto. Essa pra mim é uma das aulas mais importantes, é uma das aulas que eu me dedico mais sempre pra trazer um conteúdo e é uma aula que não tem nível, rapaziada. Aqui, em qualquer momento da tua carreira vai te ajudar, são insights pontuais. Pô, eu gosto muito dessa aula de hoje, por mais que ela tenha conteúdo muito teórico, é um conteúdo teórico que mexe com você, é um conteúdo teórico que dá direcionamento, é um conteúdo teórico que é mais leve por conta do assunto, e que ao mesmo tempo consegue te entregar uma tranquilidade muito maior pra você fazer teus trabalhos. Como se profissionalizar e monetizar sua carreira? Que querendo ou não, rapaziada, vamos conversar aqui de perto. Todo mundo gosta da arte, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, mas não dá pra viver só de amor. Não existe uma coisa que você faça na vida, que você está desempenhando uma carga ali de trabalho físico ou trabalho mental, que você consiga sobreviver, pôr comida na mesa, fazer suas paradas, comprar suas paradas, se você não é rentabilizado pelo aquilo. Só que o mais importante é ser rentabilizado, antes você tem que entender a se profissionalizar. Porque quando você é contratado por uma empresa, em qualquer outro ramo, você é um profissional daquela área, você é um auxiliar administrativo, um engenheiro de software, você é um, sei lá, mano, um cozinheiro, você é um profissional daquela área. Na área de produção musical, também funciona da mesma forma. Se você leva só como um hobby, você não é um profissional, muitas das vezes. Se você leva isso pra um tom profissional, você consegue rentabilizar e ainda ter uma profissão naquela área, beleza? É muito mais pelo caminho que você toma. Muito importante a gente estar falando sobre esses pontos, mas além disso, a gente começa já a entrar em um âmbito mais técnico. Você vê um médico se formando, o médico passa por diversas etapas, faz residência, faz especialização, faz não sei o que, começa ali, papá, até ele virar um médico e especializar em alguma área. Se você é um auxiliar administrativo, você começa aqui, faz outra coisa, faz outra coisa e chega lá. Se você é um contador, você começa como um auxiliar de contabilidade, pai, não sei o que, faz faculdade, pai, estuda 4, 5 anos e até chegar. Ah, daí você vai me falar, porra, mas o que eu vi lá que tal maluco conseguiu estourar muito rápido e parece que ele surgiu do nada e não sei o que. Rapaziada, você não é 1%. E se acontecer com você de fazer parte desse 1% privilegiado, que mesmo assim consegue passar por todas as barreiras e chegar alguém a padrinhar ele, alguma coisa acontecer super mágica, tipo o Matoê chegar em você, nossa, agora você é meu beatmaker, você tá com um mês de produção musical, ele chega lá, agora você é meu beatmaker. É muito raro isso acontecer. Então, pra isso a gente tem que trabalhar com o maior profissionalismo possível. E pra isso não tem atalho, é uma formação, é uma carreira, a gente constrói etapa a etapa. A partir de hoje, parem de pensar só no futuro. Pensa no presente, na caminhada que você está fazendo. Pensa em beat a beat, pensa em mixagem a mixagem. Pensa em cada passo que você tá construindo. Há 5 anos atrás, eu tava de madrugada, ó, suando a camisa, tentando fazer um instrumental. Sabe? Muitas vezes me questionando no meu trabalho, muitas vezes dando duro. E ainda assim, durante o dia, eu ia, fazia meu trabalho, trabalhava em empresa, de noite fazia faculdade, chegava em casa e moía. Porque era o que eu queria de verdade. Todo mundo que veio do nada, não significa que veio do nada. A gente só não conhecia a caminhada. É uma construção. Tem gente que tem menos caminhada, tem gente que tem mais caminhada. Esse é o princípio inicial. Muita gente só olha para o final, tá ligado? Não é isso que a gente quer. A galera tem que começar a olhar pra trajetória. A trajetória é muito importante. Resultado não é trajetória. Não é o trampo que a pessoa teve. O que ganha o jogo não é talento, rapaziada. É comprometimento. E por mais que essa live eu tenha falado que ia ser muito mais tranquila, não quer dizer que eu não vá dar tapa na cara de vocês. Essa é uma live pra quebrar paradigma. É uma aula pra mudar seu jogo. Se você se entregar de corpo e alma nas coisas que eu tô falando aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que o seu êxito, seu profissionalismo vai melhorar demais. Mas isso depende de você. Lembra qual que foi a primeira coisa que eu disse que muda o jogo e que faz as pessoas ter resultado e tem pessoas que não tem? Consistência. Isso, exatamente, rapaziada. Consistência. Então, num jogo a gente ganha fazendo o quê? A gente tá num jogo de futebol, rapaziada. Como é que a gente busca ganhar o jogo? A gente finaliza mais, chuta mais no gol, leva mais cruzamento pra área, tá ligado? Toca mais a bola objetivamente, sem ficar toquinho pro lado. Então é consistência. Você não sabe a hora que você vai fazer o gol. A gente tem dois jogadores que foram melhores do mundo por um bom tempo. Messi e Cristiano Ronaldo. Um tem muito talento e é comprometido e o outro só tem comprometimento. O outro só tem consistência. Rapaziada, o futebol do Cristiano Ronaldo é feio, é grosso. Mas ele com muito treino, muita disciplina na vida dele, muita consistência, muito comprometimento como atleta, ele foi gigantesco. O Messi tem uma pitada de genialidade, tá ligado? Tem uma pitada de genialidade. Mas mesmo assim ele é comprometido. Porque ele poderia ser qualquer um. Um exemplo muito clássico disso é o Neymar, que não consegue ter a mesma consistência. E não tendo essa consistência, ele já poderia ser o melhor do mundo mais de duas, três vezes. Se ele quisesse. Na época que ele saiu do Santos, já começar a marchar e fazer muita coisa. E ele ia ser fatalmente o melhor do mundo. Ele ia ser. Mas ele não teve consistência. Assim como vários outros jogadores. E isso eu tô dando um exemplo no futebol. Mas o que a gente mais vê... Quem aí conhece e lembra de um artista que estourou e sumiu do radar? Todo mundo aí conhece, né? Algum artista que estourou uma música e desapareceu. E eu sempre dou esse exemplo até da minha vida e dos meus amigos, tá ligado? Por que que acontece? A gente não produz muitos caras do mainstream. A gente não fica fazendo super hits na internet. Mas eu tenho certeza que tanto eu quanto as pessoas que eu conheço na área de produção musical são muito bem sucedidos. Por quê? Eles têm a própria casa. Eles conseguem viver muito bem de música. Eles têm a carreira deles bem consolidada com uma construção, sabe? Um início, um meio. E estão se encaminhando pra cada vez mais estar consolidado. E isso que faz a diferença. Não tem problema nenhum você não ser o Neo Beats, rapaziada. Não tem problema nenhum. Desde que você trabalhe com o que você ama e seja bem sucedido nisso. E o que que é considerado bem sucedido, na minha opinião? Rapaziada, você viver do que você ama. Você se entregar de corpo e alma. Você acordar pensando naquilo com satisfação. Entendeu? Você fazer teu dinheiro. Você ser um bom profissional. Você buscar se especializar. Você conseguir comprar teus plugins. Você conseguir comprar teus equipamentos. Você conseguir comprar teu home studio. Nada de luxúria e tudo mais. Aqueles bagulho que a galera fica postando no Instagram, rapaziada. Acontece uma vez na semana. Muito além da tua consistência e de conseguir se manter no topo. Tua postura, pô. Como você se posiciona e como você é bem sucedido. Muito mais do que as coisas que você mostra pras pessoas. Isso é ser bem sucedido, rapaziada. Rapaziada, a gente produz. A gente presta serviço. A gente é prestador de serviço. A gente compõe uma obra, claro. Mas trabalha em prol da nossa carreira. De uma construção. Tá ligado? Produtor, nada mais, nada menos. É um veículo pra aquela música acontecer da melhor forma possível. E quanto mais a gente se dedica a isso, melhor a gente fica. Com mais patamar a gente fica. É muito mais fácil a gente ter notoriedade. Tá ligado? É muito mais fácil a gente se colocar numa posição de destaque dessas paradas. Isso daqui não vai doer. É uma construção, tá ligado? E por isso, a gente pode dar a sequência. Qual que é a sua mentalidade em relação à produção musical? Eu vou até aqui deixar num tempo mais sem música. Que nessa parte eu vou conversar um pouquinho mais sério com vocês, rapaziada. Me comprometo sempre a entregar sempre as coisas que realmente acontecem, né rapaziada? As coisas que realmente eu passo. As coisas que eu passei. As coisas que meus amigos passaram e que a gente troca ideia sobre isso. Porque cada vez mais, isso faz vocês entenderem como é, tá ligado? Essa vida. Muita coisa, no começo da minha carreira, eu me duvidava ou me colocava em dúvida por conta que eu não tinha ninguém que passou por aquela experiência me falar Oh, não, fica tranquilo. É desse jeito, desse jeito, desse jeito. Não esquenta com isso. Relaxa. Então, literalmente, a gente é um empresário. Podemos se dizer assim. A gente constrói nossa carreira, a gente vende nosso serviço, a gente prospecta pessoas pra estar vendo o nosso trabalho e ainda assim gerencia. Então, já não é uma coisa convencional no Brasil você empreender. A não ser que seja uma coisa muito simples. Mas, empreender na área da música, que é ser um artista independente, você tá empreendendo, é muito mais complicado. E, muitas vezes, a gente se coloca em posições de vulnerabilidade, que a gente não precisa se colocar. Uma coisa que muita gente me fala é questão de incentivo, rapaziada. E eu tenho que te falar uma coisa. Uma coisa que já foi falada por muitos outros artistas e já foi falada por diversos outros lugares, mas, às vezes, você esquece. E eu já esqueci por um bom tempo. Rapaziada, você é o único representante do seu sonho. Se você gosta de algo, se você tem motivação pra algo, só depende de você. Você só precisa de você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa de ninguém te empurrando. Parece bobo, rapaziada. Parece bobo. Mas, assim, você não pode cobrar da tua família, por exemplo, que eles te incentivem em algo. Pra eles, é muito estranho, é muito distante da realidade deles trabalhar com música. Minha família não me incentivou também, tá ligado? Não apoia essas paradas. Amizade, rapaziada. Não fique esperando o teu amiguinho dar o like e compartilhar. Faz você ter o corre. Não vai mudar nada. Ele falando, vai lá, mano. Que legal, vai lá. Não vai mudar nada. E isso é bagulho de mentalidade. Colocar na tua cabeça que você não fica lá no trabalho do teu amigo falando, vai lá, mano. O cara é padeiro. Vai lá, tira o pão, mano. Boa, boa, mano. Que massa que você tá tirando o pão e colocando no saquinho, hein. Que massa, mano. Que massa mesmo. Bora lá. Eu vou até compartilhar aqui. A gente com mente de artista, a gente acha que todo mundo tem que gostar da nossa arte. Todo mundo tem que ficar te empurrando. Todo mundo tem que ficar inflando teu ego. Mas não é assim que acontece, pô. Não é assim que a banda toca. Depois você vai falar, hum, né. Mas, né. No começo podia, né. Mas, suave, tá ligado. Agora eu sou foda, né. Agora, pá, minha música tá estourada. Agora eu vendo beat pra caramba. Agora eu trabalho com produção musical. Mas e lá, né. E lá. Agora eu tenho meu estúdio. Mas e lá. Quando eu tava lá no meu quarto. É muito mais da hora. Então é questão de mentalidade, rapaziada. E entender também que a gente tá em uma área que é muito fora da curva. Muito fora da curva. Quantas pessoas que você sai na rua e você encontra que trabalham com produção musical. Ou mesmo trabalham com música, rapaziada. Você pode andar várias vezes na rua. Mas ser muito difícil você achar alguém que trabalha. Não é convencional. Não é normal, tá ligado. Ainda mais com trap. E ainda a gente direciona mais ainda. É difícil até pra mim, até hoje, explicar o que eu faço pras pessoas. Às vezes eu tô num outro ciclo de conversa. Como é que eu explico? A galera fica perdida porque não entende. A galera não sabe que uma música tem um beatmaker. Tem um engenheiro de mixagem e masterização. É muito difícil. Então a gente não pode cobrar isso dos outros, rapaziada. Então vamos passar pra próxima parte. Que é essa aqui, ó. Eu não sei nada. Na vida. Que dá mais resultado do que esse ponto aqui. De fato, não conheço nada que faz mais resultado que isso. Que é o quê? Consistência com qualidade. E com consistência você obtém qualidade. Não tem erro, rapaziada. Não tem erro. Na hora que todo mundo pensa em desistir, você faz de novo. Na hora que todo mundo pensa em parar, você faz de novo. Isso funciona. Isso funciona. Fazer beat. Melhorar teus instrumentais. Você faz outro. Você faz outro. Você faz outro. Pra postar instrumentais pra vender, você posta outro no YouTube. Posta outro. Posta outro. Que nem eu dei um exemplo aqui do Thai Beats. Beat todo dia. Quando você pensar em, ah, não tá dando certo o meu Instagram. Posta stories. Posta stories. Posta stories. Posta tua produção. Posta stories. Sem olhar número. Consistência. Quanto mais consistência você ter, mais as pessoas vão te ver. E a memória da internet é uma memória curta. Se você deixa de aparecer, você fica irrelevante. Então você tem que aparecer. Aparece. Aparece toda hora pra pessoa. Persegue ela, mano. Tá ligado? Seja no teu trampo em tudo, mano. Pra fazer beat, pra fazer mixagem, masterização. Pra, mano, tudo. Pra praticar. Não importa. Quanto mais consistência você tiver, mais qualidade você vai entregar nos teus trabalhos. É um fato isso. E isso aqui quebra 99% da cena. Que a galera não consegue aliar essas coisas. E eu já falei pra vocês na primeira aula. Eu não conheço um caminho tão ideal pra você crescer. E isso daqui é médio e longo prazo. Não é curto prazo, não. Não é com uma semana. Não conheço. Um caminho mais conheço. Um caminho mais tranquilo pra você crescer. É o outro caminho que não seja esse. Consistência. Qualidade. Então não tem qualquer outra área da vida, rapaziada. Isso daqui é o que faz a diferença. E eu preciso que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. A maior parte dos alunos que eu vejo. As vezes chegam em mim. Muita gente perdida no meu Instagram. Me mandando mensagem. E falam, tá, mano, eu não tô conseguindo vender beats. Aí eu abro o canal do cara. Abro a BeatStars do cara. Mano, o cara postou dois beats em dois meses. Você acha que assim você vai ter mais possibilidades? Você sempre tá um beat de fazer uma venda. Você sempre tá uma mix de estourar. É colocar isso. Essa mentalidade não pode sair da mente de vocês, rapaziada. Isso aqui muda o jogo. Isso muda o jogo. Consistência e qualidade. As pessoas desistem. 99%. Desistem. Assim como eu sei que grande parte de vocês aí. Que podem até tá postando que é do time dos focados. Em algum momento vocês vão desistir. Porque vocês não vão ter conseguido manter a consistência. E aí a gente chega nas partes das formas de monetizar. E aqui eu vou listar algumas. Mas só algumas mesmo. Porque tem formas infinitas de monetizar a música. E as primeiras e as principais que todo mundo faz são os seguintes. Venda de beats. Serviço de mixagem e masterização. Ganhar dinheiro com royalties. Tanto de mixagem quanto de beats. Venda de produtos. E produtos podem ser drum kits, camisetas, bonés. Sample packs. Samples soltos. Mentorias. Mano, o que seja. Beleza? Uma gravação. Monetização de YouTube. Que hoje em dia também ajuda bastante. É bem pouca. Eu tenho um canal de 50 mil inscritos. E me paga absurdamente pouco. Pra eu ter um canal. Mas a visibilidade que me dá é muito importante. Vale muito mais do que o dinheiro que eu ganho com o YouTube. Lembre-se que o YouTube é baseado nos anunciantes. Você ganha mais pelos anunciantes que anunciam no seu canal. Nichos como nichos de finança, nichos de dinheiro, que envolvem dinheiro, geralmente tem um CPM, um custo por mil visualizações, mais alto. Então eles ganham, por exemplo, um canal que seria do meu tamanho, ele ganha umas 4 ou 5 vezes mais do que o meu canal rentabiliza. Porque no meu canal tem poucos anunciantes, você vê poucos anúncios de marcas de música. Então é dessa forma que funciona a monetização do YouTube. Só que você pode monetizar de diversas outras formas. Anunciando o teu drum kit. Anunciando os seus instrumentais. Anunciando os seus catálogos. E as outras coisas que você pode oferecer do seu trabalho. Então hoje eu acho indispensável ter um canal no YouTube. E serviços de estúdio. Por aí vai. Tem muitas formas de monetizar. Venda de bits é uma das partes mais minerares. Todo mundo conhece já como é que funciona esse processo. Atualmente a gente tem a Bitstars que está bem forte agora no mercado brasileiro. Deram uma moral aqui para o canal. Já falei para vocês. Tem um cupom JOVENCJ. Em tudo em maiúsculo. Que você consegue 30 dias gratuitos. Tanto para o Marketplace quanto para a Propage. E que, mano, pica para caralho. Em 30 dias dá para vender muito bit. Serviço de mixagem e masterização. Por muitas vezes você não vai receber royalties. É muito mais uma prestação de serviço. Então você pega um projeto. Faz a mix. Ou faz a masterização. Ou faz os dois. E recebe o dinheiro. E devolve para o cara. Royalties você pode ganhar. Alguns casos, mixagem. Se você conversar bem com o cara. Mas a maior parte das vezes vai ser com instrumentais. Aí que você vai ganhar royalties. E dessa forma de royalties. Você pode ganhar royalties de streaming. E também de direito autoral. Que é muito importante ter esses dois tipos de monetização. A longo prazo faz muito sentido. Você não sabe. É a música que vai estourar. Mas se estourar uma música. Você coloca o dinheiro no bolso. Venda de produtos. Que eu já falei para vocês como é que funciona. E os outros também eu já falei. Ficou alguma dúvida nessa parte? Fora que tem várias outras partes para a gente colocar. Tem muitas outras partes. E as etapas. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Isso aqui é estratégia de vendas, rapaziada. Vou falar bastante agora sobre estratégia de venda. A minha estratégia de vendas, ela é pautada em três pontos. Três pilares. Isso daí eu aprendi estudando vendas mesmo. Para quem não sabe, eu estudo muito mais venda e marketing do que tudo. Tem muita visão estratégica sobre isso. E eu, mano, separei três etapas que para mim são fundamentais. Primeiro, ter um bom produto. Não pode ser um produto meia boca. Mas tem que ter um bom produto, tá ligado? Minimamente que atende a pessoa. Ou seja, um bom instrumental. Não precisa ser o mais pica do mundo. Uma boa mixagem e masterização. Um bom boné. Uma boa camiseta. Se você estiver vendendo sobre música. Da tua banda, sei lá. Ou do teu grupo. Um bom sample. Um bom drum kit. E por aí vai. Ter um produto minimamente bom. Com qualidade. Beleza? Segundo ponto. E para mim um dos mais importantes. Tráfego. O que quer dizer tráfego, jovem CJ? Tráfego é levar as pessoas de um lugar até o outro. De um ponto A até o ponto B. E não importa se é gratuito ou pago. Esse tráfego que você faz. O importante é você levar as pessoas até lá. Um bom exemplo que você faz. É quando você tem uma loja no shopping. Você abre uma loja no shopping. Porque tem um alto índice de tráfego. Várias pessoas passando no shopping. Então várias pessoas vão estar vendo o teu negócio. Tua lojinha. A mesma coisa a gente precisa fazer para vender instrumentais. Para vender mixagem e masterização. Para vender drum kit. Mesma coisa. Para monetizar a nossa arte. Então quanto mais pessoas a gente colocar vendo nosso produto. A nossa chance de venda aumenta muito. Desde que teu produto seja bom. Beleza? Então ficou claro isso? E aí a gente tem um tráfego pago. Hoje em dia tráfego orgânico. Tráfego orgânico só YouTube. Instagram e outras plataformas estão praticamente extintas de tráfego pago. Até porque a gente não fica fazendo trendzinha de TikTok. A gente é produtor musical. Então a gente trabalha muito mais focado em trampo. E quando se trata de trampo. É muito mais complicado a gente manter um conteúdo orgânico. Que engaja com vários públicos. Ah, e é muito importante a gente colocar um tráfego de qualidade. Beleza? Um tráfego de qualidade quer dizer pessoas que estejam engajadas. Que tenham interesse no nosso trampo. E por último a gente tem um processo que para mim também é um dos mais importantes e indispensáveis. Que é a hora da venda. A conversão. Você tem que transformar o teu tráfego em clientes. Ou a gente trata aqui clientes. Eu vou falar clientes aqui. Mas são o que? São os artistas que querem fazer uma mixagem. Uma masterização. São os artistas que precisam de um instrumental para a sua música. São os artistas que querem comprar um drum kit. Que querem comprar uma camiseta. São os seus fãs que querem comprar uma camiseta. Um boné. Não importa. A gente tem que converter essa pessoa. E é um bagulho que é muito interessante ainda puxando o gancho das pessoas. Do quesito que eu estava falando do shopping. Hoje em dia você abre uma loja no shopping porque tem um alto índice de pessoas passando lá. Mas só as pessoas passarem na frente vende algo de fato. Eu abri uma loja no shopping. Tem um monte de gente passando. Você acha que vai vender? A pessoa do nada vai resolver sair comprando a loja inteira? Acho que não, né rapaziada? Então para isso você tem que ser atrativo. Você tem que demonstrar benefícios. Você tem que ter um vendedor que consiga potencializar essa visão na cabeça da pessoa. Fazer esse trabalho de conversão é super importante. E aí que a gente chega em outro ponto que está vinculado a isso. Que é a divisão entre valor e preço. Alguém sabe a diferença entre esses dois pontos? Valor é qualidade. Quanto seu produto vale? Quanto que agrega? Preço é o valor que você cobra pelo teu produto. Exatamente isso. Essa é a divisão que a gente tem que fazer. Rapaziada, foca aqui. Vamos fazer uma situação hipotética. WC No Beat, Papatinho, outros produtores do mainstream, Nel Beats. Um instrumental desses caras, provavelmente uma produção, qualquer coisa desses caras vai custar muito caro. E quando eu falo muito caro, é passando da casa dos 20 mil. Você acha que, por exemplo, a gente tem produtores muito picas, tipo um MT, um Eren e vários outros da cena. Você acha que o que faz o Papatinho e o WC ter esse valor e o Nel Beats é a produção dele? Você acha que ele é super sobrenatural assim? Ou é o valor agregado? Do cara ter uma marca, do cara já ter trabalhado com vários artistas, do cara estar sempre no topo do Spotify, do cara ter um ambiente de trabalho, só conversar com o artista pica, do cara ter se requisitado a hora dele ser disputada. Isso é valor. O cara agrega valor no produto dele. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer dentro do nosso trabalho. Vou citar um exemplo muito simples. As pessoas me procuram, muitas vezes, pra fazer meus cursos. Mas por que elas me procuram pra fazer meus cursos, rapaziada? Tem um valor nisso. Elas veem o valor nisso. O valor do quê? Que tem um suporte, que eu mesmo converso com a pessoa, a pessoa pode tirar dúvidas comigo. Que a pessoa tem várias aulas com minha didática, minha explicação, direto ao ponto, que nem eu tô fazendo aqui com vocês. Uma conversa como se a gente estivesse numa mesa de bar, trocando uma ideia, conversando, De fato, pra entender, a pessoa entender de fato o que que tá acontecendo. Com paciência, direto ao ponto. Sem ficar enrolando a pessoa. A pessoa quer participar, por exemplo, de um grupo de network de produtores que tem o mesmo objetivo que ela. A pessoa quer ter um certificado no final. A pessoa, tipo, mano, são vários fatores que geram valor agregado, por exemplo, pros meus cursos. Que eu criei isso, eu pensei nisso, eu trabalhei pra isso, eu desenvolvi. Então, a maior parte das pessoas, muitas vezes, não olha nem a parte, valor, de dinheiro, de preço. Olha o valor agregado. O conteúdo, organicamente, é pesquisável. A galera pesquisa. Quando um MC vai fazer um beat, vai fazer uma música, o que ele digita? Ah, eu quero um beat type Kai Black. É pesquisável, se você tiver lá, se você tiver tua estratégia lá, você vai aparecer de graça pro cara. Ah, como é que vocês acharam o canal do Jovem CJ, rapaziada? Como fazer um instrumental de trap? Vocês digitaram isso? O conteúdo é pesquisável. Assim como o beat, assim como o meu estilo de vídeo, assim como, mano, qualquer outra coisa, tá ligado? Então, primeiro ponto, associação de direito autoral. Muita gente me pergunta como é que protege instrumental, que tudo mais, eu não sei o que, rapaziada. É, ONRPM, é, mano, Identify, essas outras plataformas, não protegem. Seus beats, suas músicas, não protegem. São serviços diferentes. Distribuição. Pra você proteger, registrar essa música, é só com associações de direito autoral. E aí tem duas que eu conheço, que é a Abramos e a UBC. É gratuito pra você fazer todo o processo, é muito simples. No próprio site deles, você tem lá vídeos explicativos de como você faz o passo a passo pra tudo. Mano, tem que registrar todo o beat. Se é exclusivo, se é pra Lizzie, tem que registrar, mano. Você tem que lembrar que o teu instrumental é uma obra. A partir do momento que você vende pra outra pessoa pra ela gravar em cima, é outra obra. Ela vai fazer outro registro da música completa. Beat e voz. Outra obra. Teu instrumental tem que ter o teu registro. Teu sample tem que ter o teu registro. O ICAD faz arrecadação pra gente dos nossos direitos de transmissão e execuções públicas. Ou seja, se tua música tocar na rádio, se tua música tocar na TV, se tocar num show, num evento, você tem direito a receber valores por aquilo. Você sabia disso? Então, o ICAD pega e reparte esses valores entre as partes envolvidas da música e você recebe sua porcentagem. Mano, tem gente que vive só disso daqui, ó. É mais uma forma de você ganhar dinheiro. É isso, rapaziada. Tamo junto. Bom descanso. Tamo junto. Rapaziada, só pra reforçar aqui, mano, vai rolar a Black Friday de produção musical. E se você assistiu a aula até agora, mano, basta chegar no primeiro link que tá aqui na descrição, faz o teu cadastro, que você pode ter acesso ao melhor do conteúdo de produção musical premium, cara. Ponto a ponto, pra você aprender comigo na prática, ter suporte via WhatsApp comigo, com o menor valor da história. Então, não perde tempo, mano, clica no botão que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e garante tua vaga. Tchau.